O cara tá roubando as rodas de alumínio que cai do caminhão, cara, ali, ali, olha aqui, olha aqui. Se não vão acreditar, tá? Esse caminhão tá carregado, rodas de alumínio, pilhete, tudo. E os caras saquendo a carga do cara na caradura, véi. Vídeo mostra criminosos roubando pneus transportando em carreta em plena luz do dia. Um vídeo registrado por um caminhoneiro, mostra o momento em que criminosos roubam a carga de pneus transportados em uma carreta na manhã dessa terça-feira, 15, na BR-116, próximo à Barra do Turbo, São Paulo. Nas imagens, é possível ver dois indivíduos carregando dois conjuntos de rodas e pneus em uma Paraty, após subtraírem a carga de uma carreta rodotrem da Translute Logística. Após o furto, os criminosos seguiram o sentido Curitiba, no Paraná. De acordo com motoristas, a carreta foi visualizada trafegando próximo à Barra do Turbo, ainda com o chider danificado. Ainda não há informações oficiais sobre o motorista. Muita para opinions pobres agora. Muita para hopscilla... Amém.